Olá, eu sou a Amy Fergon, seja bem-vinda ao canal, e hoje eu vou criar uma animação com as novas animações que o Canva acrescentou na plataforma. Vai ser bem fácil, você vai conseguir fazer também, é só prestar atenção no passo a passo que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Sem enrolação, vamos lá para o vídeo. Já estou com o projeto aberto aqui no Canva, e eu vou escolher alguns elementos para criar essa animação. Vou vir aqui em elementos, vou pesquisar aqui por estrada, vou vir aqui em elementos gráficos, vou colocar essa daqui, vou posicionar como se fosse uma estrada aqui no projeto. Vou dar um clique na tela para mudar a cor do fundo, vou colocar um azul claro, como se fosse o céu, vou voltar em elementos, vou escrever aqui montanha, vou escolher uma montanha para colocar ali no projeto. Vou colocar essa daqui, vou aumentar um pouquinho. Vou apertar a tecla Alt e trazer para o lado para duplicar. Você também pode dar um clique no botão direito e vir aqui em duplicar, que vai fazer a mesma coisa. Vou pesquisar aqui também por um Sol. Vou colocar esse daqui, vou diminuir um pouco. Vou deixar ele bem aqui no centro. Ok. Vou procurar também por nuvens. Vou colocar esse daqui, vou diminuir um pouco. Vou colocar um aqui. Vou apertar a tecla Alt para duplicar novamente. Ok. Vou pesquisar agora por carro. Vou escolher uma dessas opções. Vou colocar esse daqui. Vou aumentar um pouco o L, trazer um pouco para baixo. E também vou inverter esse carro, quero que ele siga na direção direita. Vou clicar aqui em inverter, selecionei o objeto, inverter. E ele foi invertido. Ok. E para terminar, para a gente começar a animar, eu vou pesquisar aqui por rosto de menino. Ok. Vou colocar esse daqui, vou dar um clique. Vou inverter também. Prontinho, vou diminuir um pouquinho. Vou dar um zoom aqui. E vou colocar o rosto dele aqui na janela, como se ele estivesse dentro do carro. Prontinho. Agora eu vou dar um clique no carro, no menino também, e vou agrupar para eles ficarem juntos. Pronto. Agora vamos começar a animar. Eu vou dar um clique aqui no sol. Vou vir aqui em animar. E vai abrir um menu com algumas animações para você utilizar, para animar o seu objeto. Tem aqui a opção de criar uma animação personalizada. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro o passo a passo para vocês. Aqui embaixo tem as animações mais antigas, que eu também já fiz vídeo aqui no canal. Mas se a gente descer mais um pouco, vai ter algumas animações que o Canva acrescentou, que são as animações de movimentos. E elas podem colaborar bastante quando você for criar uma animação no Canva. Eu particularmente gostei bastante dessas novas atualizações. E talvez você goste também. Aqui nessa primeira opção, em girar, a animação fica girando o tempo todo. Vocês podem ver que o sol está lá girando. O segundo ele fica piscando, como se ele estivesse acendendo e apagando. O terceiro ele fica pulsando. Você poderia colocar esse efeito em um coração, se você fosse fazer uma animação infantil. E o sacudir, ele fica sacudindo de um ladinho para o outro, mas de uma forma bem sutil. Mas para o sol, eu vou colocar o efeito de girar. O efeito já foi aplicado. E para as nuvens, eu vou colocar uma outra animação. Vou subir aqui. Vou colocar esse aqui, tectônico. Ok. Vou fazer a mesma coisa na outra. E ok, já estamos dando vida à nossa animação. Vou dar um play para vocês virem como está ficando. Já está ficando bem legal. Vou aumentar um pouco aqui a animação, o tempo. Vou deixar em 6.8. E agora vamos fazer uma animação no carro. Mas antes, eu vou botar aqui em elemento. E vou pesquisar por rodas de carro. Vou ver aqui em elementos gráficos. Eu vou procurar um que combine com o carro da nossa animação. Vou colocar essa daqui. Vou dar um zoom. Para a gente ver melhor. Vou deixar aí na mesma posição da roda do carro. Vou duplicar. E vou mudar a cor. Vou colocar aqui um azul. Branco. E fazer a mesma coisa no outro. Vou agrupar as rodas com o carro. Vou clicar nelas e no carro também. E clicar aqui em agrupar. Agora eu vou fazer uma animação personalizada. Vou trazer o carro um pouquinho para trás. Vou clicar aqui em animação. E aqui em cima eu vou criar essa animação. Vou dar um clique. Aí vocês podem ver que o carro está mais em foco. Porque apenas ele vai receber a animação. E essa animação funciona de você criar o próprio caminho. Que você quer que a animação aconteça. Vou fazer a animação desse carro trazendo ele para a direita. Que eu quero como se ele estivesse andando. E vocês vão entender o processo conforme eu vou fazendo. E aqui do lado depois de você criar a sua animação personalizada. Vai aparecer algumas opções que você pode colocar nesse caminho aqui. Como por exemplo você pode deixar no original. Que vai seguir o caminho como você criou. O suave que ele vai suavizar o caminho. E o constante que ele vai seguir direto. Aí você escolhe como você quer. Vou colocar aqui no suave. Você pode escolher a velocidade que você quer também. Você pode aumentar. Deixar na velocidade original. Ou diminuir. Eu vou deixar a velocidade do jeito que está mesmo. E agora. Eu vou dar um clique aqui na tela. E vou selecionar apenas as rodas que a gente colocou nesse carro. Eu vou dar um clique nela. Vou vir aqui em animar. Vou descer. E vou colocar aquela opção de girar. Vou fazer a mesma coisa na outra roda. Colocar em girar. Vou dar um play para a gente ver. Bem legal, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar essa página. Eu vou vir aqui nesses três pontinhos. Clicar em duplicar. Ok. Aí eu vou excluir essas nuvens. O sol também. Vou clicar no fundo. Vou ver aqui nas cores. E vou colocar esse azul aqui mais escuro. Como se eu estivesse de noite. Ok. Vou vir aqui em elementos. Vou colocar aqui estrela. Vou vir em elementos gráficos. Vai aparecer algumas opções de estrelas aqui. Eu vou colocar essa primeira. Vou dar um zoom aqui. Vou diminuir um pouco ela. Vou colocar aqui no meio. Eu vou espalhar. Pelo cenário aqui do fundo. Vou deixar só cinco. Mas poderia colocar mais. Vou diminuir aqui. Vou selecionar todas as estrelas. Vou vir aqui em animar. E vou colocar a opção piscar. Ok. Vamos ver aqui. Aqui no meio. Entre essas duas páginas. Eu vou colocar uma transição. Vou dar um clique. Aqui tem várias opções. Que você pode escolher. Aí vai depender do efeito. Que você quer que tenha. Na sua animação. Esse aqui é bem legal. Eu vou colocar a dissolver. Vou dar um play. Para a gente ver como ficou. Ok. E para terminar. A gente pode colocar uma música. Vou vir aqui em upload. Você pode trazer a música que você quer para o Canva. Eu já tenho uma música aqui. Já está certinho. Já está certinho. Vou dar um play para a gente ver como a música. E prontinho. Temos uma animação pronta. E você pode se basear nessa para criar várias outras. E isso foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês possam aproveitar essas novas atualizações que o Canva está trazendo para a gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.